Após ter sido testado positivo para o novo coronavírus no dia 6 deste mês, o ex-vereador Antônio Carlos Pereira do DEM foi entubado na UTI de um hospital particular aqui em Poços de Caldas na manhã de hoje. O ex-parlamentar utilizou as redes sociais no dia 6 para informar que havia testado positivo para a Covid-19, porém na postagem ele se dizia assintomático. Na postagem, Antônio Carlos Pereira destacou ainda que não tinham sintomas do coronavírus. Segundo ele, na época que testou positivo, ele estava com olfato e paladar normais. Também não sentia dores no corpo. O ex-vereador seguiu em isolamento por uma semana em casa, mas o caso se agravou, sendo necessário ser internado e entubado. O nosso pedido de oração para que Antônio Carlos se recupere, o quanto antes fica aí o nosso desejo de recuperação do nosso colega de profissão e também ex-parlamentar Antônio Carlos Pereira.